Então, dando continuidade ao módulo 4, entramos na parte Mapeamento Objeto Relacional. Voltando lá para o ambiente do Eclipse, temos que procurar aqui no pacote Entity, que foi criado no passo anterior, a classe chamada Aluno. Vamos abrir a classe Aluno, esconder aqui. Então, nós temos aqui uma classe comum que já estava sendo utilizada. Vamos adicionar algumas informações para que o JPA, que é o nosso mecanismo de entidade relacionamento para objeto relacional, possa trabalhar. Então, de acordo com o padrão JPA, vai ser necessário algumas anotações. A primeira delas é o arroba Entity. Então, seguindo aqui o material, eu vou anotar a classe Aluno com o arroba Entity. Tem aqui um import, JavaEx Persistence. Essa anotação indica para o JPA que essa classe de nome Aluno vai ser representada no banco de dados. Se ela não existir no banco de dados, vai ser criada uma nova tabela com o nome Aluno. Ou, no caso, já exista uma tabela chamada Aluno, ele vai relacionar essa classe com a tabela Aluno. Caso tenha um outro nome e queira fazer um relacionamento, tem como passar parâmetros aqui para o arroba Entity e identificar essa tabela. Mas nós não vamos entrar em detalhes nisso, porque são detalhes do JPA e não é o foco agora do nosso curso. A segunda informação, a gente vai criar um novo campo. Então, aqui nós temos um campo chamado Matrícula, do tipo Intens. Vamos jogar esse campinho aqui. Qual vai ser o objetivo desse campo? Como toda tabela de banco relacional, é necessária uma chave primária, chamada Primarky, em inglês. A nossa chave primária vai ser a Matrícula. Então, o aluno vai ser identificado por o campo chamado Matrícula. Como o JPA reconhece isso? Através de uma anotação. Então, nós vamos usar duas anotações. Então, vamos copiar aqui. A anotação, arroba ID e Generated V. Primeiro, vamos dar um import aqui. Então, JavaEx Persistence ID e import JavaEx Persistence ID. Com isso, a gente mapeou esse atributo. O que significa arroba ID? Como o próprio nome diz, ele vai dizer qual dos campos é o meu identificador, o meu primarky. Como a gente já tinha escolhido ele. E o Generated Velo? O Generated Velo vai indicar para o JPA como esse valor é atualizado na tabela de banco de dados. No caso do Generated Velo, indica que esse campo, quando for criado, ou o campo que já existe na tabela do banco de dados, ele é um campo autovalorado. Isso aí, dependendo do tipo de banco de dados, ele pode aceitar ou não. Então, caso você esteja usando um outro tipo de banco de dados, em outra ocasião, ele vai pedir outros parâmetros para identificar se está usando, por exemplo, uma Sequence. Não é o caso aqui do nosso banco. Como nós estamos usando o HSQLDB, tudo o que a gente precisa é dessas anotações, porque isso aqui já resolve o nosso exemplo aqui um pouco mais simples. Então, ele está dando um aviso aqui, se ele não está sendo usado, nós vamos criar, então, os métodos getter e setter para esse atributo, porque isso também é necessário para o JPA, para que ele possa atribuir os valores para o campo na classe. Então, o Eclipse aqui já vai me ajudar, ele vai me dizer o padrão get set matrícula, para mostrar onde que vai ser criado, logo após o método set norm, dou um OK. Ele já criou para mim aqui, set matrícula, set matrícula. Então, já tenho aqui preparada a minha classe. No caso aqui é só uma classe. Se eu tivesse mais, eu faria outras anotações de relacionamento, mas no nosso exemplo, isso aqui já é o que basta. Então, podemos fechar a classe. Vamos para o segundo passo. Segundo passo apresentado, a gente precisa criar um arquivo, que é um arquivo chamado Persistence.xml. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui o pacote de testes. Como a gente está utilizando a classe TurmaTest para executar os testes, então, nós estamos em um ambiente de testes, vamos criar um arquivo de configuração para ser usado nesse ambiente de testes. Mais para frente, a gente vai mudar as configurações para o pacote MEN. No caso agora, então, eu entro aqui em Ressources, meta-ins, vou criar um arquivo, então, novo arquivo, posso criar aqui direto um file, e dizer aqui, Persistence.xml, que é o tipo de arquivo que a gente vai querer. Então, criou aqui o arquivo, aqui está o código, posso vir ali, copiar o conteúdo, né? Então, quem estiver seguindo o tutorial, pode usar o tutorial, quem estiver por EAD, também vai ter esse conteúdo disponível para ser copiado aqui. Então, copiei o arquivo, vou dar um Ctrl-Shift-F para organizar o meu código, salvar aqui o arquivo. Algumas considerações com relação a esse arquivo. Primeiro, com relação aqui ao Persistence Unit, então, eu tenho que identificar, então, vou criar aqui a inscrição, teste, Datasource, então, que é o nome para essa Persistence Unit, o tipo dele é um resource local, ou seja, vai ser uma transação local, se eu estivesse usando um servidor de aplicação, mais para frente, a gente vai fazer isso, eu posso usar um outro tipo de transação. Isso num módulo mais avançado. A outra informação importante é aqui a Tag Class. Essa Tag Class, como pode perceber, é exatamente o nome aqui da nossa classe de entidade. Então, o nome do pacote, Entity, aluno, identifica para nós, para o Persistence Unit, quais são as classes que eu vou reconhecer. Então, cada vez que eu criar uma classe nova de entidade, eu tenho que vir aqui e mapear. Então, aqui eu tenho algumas propriedades que estão relacionadas ao HSQL DB. Então, isso aqui vai depender de cada banco. E um dos nossos itens aqui é o Create Tables, que é o Create Tables, significa que cada vez que o banco subir no ar, ou seja, cada vez que a aplicação subir, aliás, ele vai criar as tabelas. Então, as tabelas, se por acaso, as vezes estão ali, elas vão ser apagadas e são recriadas. Então, esse tipo de configuração aqui não é interessante para um ambiente de produção, é claro. Então, com isso, a gente tem configurado aqui o necessário para... O que é o que é? O que é isso?